O Major Brian, ele está comigo aqui, subcomandante da Rotam, vai trazer aí essas informações pra gente. Major, boa tarde. Boa tarde, Aloares. E a todos que nos assistem, obrigado aí pela disponibilização do horário pra divulgar o trabalho aí da Polícia Militar do Estado de Goiás. Agora, nesse caso, Major, esse rapaz, ele já tinha matado um policial, é isso? Aloares, esse criminoso, ele era membro de uma facção criminosa aqui no Estado de Goiás. Além de várias outras passagens pela polícia, ele tinha tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, latrocínio, roubo de veículos. E ele, mais outro comparsa, eles são suspeitos de terem assassinado um policial militar por volta de 2015 a 2016, né? Após eles tentarem roubar o veículo desse policial militar. Agora, como é que se deu esse confronto, Major? Aloares, tivemos uma denúncia anônima de que indivíduos estariam cometendo crimes lá pela região da BR-060. Então, nós intensificamos o patrulhamento. Quando localizamos esse veículo com esse indivíduo dentro, demos ordem de parado, o mesmo não obedeceu e efetuou disparos contra a equipe de Rotam. Que nós não tivemos outra saída aí a não repelir essa injusta agressão. Qual que é a ficha dele, Major? Aloares, ele tem tráfico de drogas, latrocínio, roubo de veículos, posse ilegal de arma de fogo. Então, a ficha dele é extensa. Inclusive, como eu mencionei já, ele era membro de uma facção criminosa aqui no estado de Goiás. Inclusive, a gente tem imagens, né? Recuperando a história do policial que foi morto em 2015, foi então esse carro aí, esse carro branco, era o carro do policial. Como é que se deu esse crime na época, Major? Ajuda a gente a lembrar. Ele, mais dois, mais outro comparsa, Aloares, eles estavam cometendo crime pela região. Quando visualizaram esse veículo, também tentaram fazer o roubo desse veículo. O policial militar, à época, tentou reagir a esse roubo. Infelizmente, foi alvejado por esses criminosos que veio a óbito. Agora, o que chama atenção, não discriminando a região longe disso, mas aquela região próxima à BR-060, na saída para Aguapó, Buganville, Santa Rita, aquela região tem dado um trabalho danado para vocês. Por que é comum muitos traficantes se esconderem nessas áreas próximas a rodovias, Major? Fácil o acesso de fuga, né, Aloares? Locais mais ermos, mas você pode ter certeza, e a população goiana, que a polícia militar, independente do local, vai estar agindo. Inclusive, essa semana, o Batalhão de Rotam, além de vários confrontos que nós tivemos, tivemos várias prisões, né? Inclusive, ontem, em matéria, a gente até comentou, o ladrão aqui, ele mesmo tem o seu destino, né? Se ele se rende, ele vai ser preso. Se não, se ele escolhe o confronto, os policiais estão bem treinados. O Batalhão de Rotam tem policiais técnicos para dar a resposta à altura para a nossa sociedade. Então, isso aí, é aquilo que a gente sempre fala, né? O mundo, a vida é feita de escolha. Você pode escolher ser um cidadão de bem, como pode escolher ser um bandido. E o camarada, quando entra no mundo do crime, ele tem que estar preparado para tudo, né? Nesse caso aí, olha aí, gente, o cidadão foi confrontar a polícia e com essa extensa ficha criminal nas costas. Ou seja, ele escolheu o próprio destino dele, né? Major Braia, subcomandante da Rotam, muito obrigado aqui pela participação, né? E a gente continua acompanhando o trabalho de vocês, a gente conta com a proteção dos policiais defendendo a sociedade. Obrigado, Major. Olá, Aris, nós que agradecemos. E o Batalhão de Rotam tem esse dever, sim, de proteger a nossa sociedade bem. A nossa sociedade bem, ela merece respeito e eterna gratidão aí da Polícia Militar do Estado de Goiás. Muito obrigado, Major. Parabéns aí aos policiais da Rotam.